É nóis lá na balada É nóis lá na balada, é pagode que rola É um som de verdade, de sertanejo e viola Tem coisas que os outros dizem que eu não posso dizer sim É nóis lá na balada, é pagode que rola É um som de verdade, de sertanejo e viola Tem coisas que os outros dizem que eu não posso dizer sim Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho É um som de sertanejo, tocando e cantando assim Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho Mas se eu te pegar, não fica só no beijinho Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho É um som de sertanejo, tocando e cantando assim É nóis lá na balada, é pagode que rola É um som de verdade, de sertanejo e viola Tem coisas que os outros dizem que eu não posso dizer sim Tem moleca no pedaço, os meninos cantando assim É nóis lá na balada, é pagode que rola É um som de verdade, de sertanejo e viola Tem coisas que os outros dizem que eu não posso dizer sim Tem moleca no pedaço, os meninos cantando assim Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho Mas assim eu te pegar, não fica só um beijinho Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho É o som do sertanejo tocando e cantando assim Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho Mas assim eu te pegar, não fica só um beijinho Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho É o som do sertanejo tocando e cantando assim Tô facinho, 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 facinho Tô facinho, 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 facinho Tchau Tchau Tchau